O primeiro de agosto estava determinado em construir um resultado que lhe conferisse tranquilidade, de tal sorte que diminuísse as chances de recuperação do seu oponente já na segunda mão. Mas, do outro lado, estava uma equipa que se mantinha esperançosa num bom resultado fora de casa, esperança que transparecia no verde do equipamento. A história da vitória começou a ser escrita logo aos 7 minutos da etapa inicial. Numa grande jogada de Amaro e David, Alfred respondeu bem e fez o seu primeiro golo com a camisola militar. O segundo golo de encontro surgiu aos 32 minutos por intermédio de David, após um belo passe de Alfred. Remate rasteiro, sem chances para o keeper malgache. Aos 35 minutos, foi a vez de Mingo Bill escrever o seu nome na lista dos marcadores, um lance que não precisa de descrição. ao intervalo, os militares já venciam por três bolas sem resposta. No reatamento, o Ademar entrou com outra atitude e passou a chegar com frequência à baliza defendida por Nebulu. Aos 65 minutos, um jogador malgache cavou um penalti aparentemente duvidoso. Bob foi chamado a cobrar e não desperdiçou. Apercebendo-se do perigo que corria, Romain Filemon mexeu nos adreus e deu um checkmate. Lançou em campo Cabamba, que deu um aviso logo no primeiro contacto com a bola. Com os ânimos elevados, o Ademar praticava um futebol mais tranquilo e, ao instante de nove minutos, Iñazekse reduziu a desvantagem. Mas, a dez minutos do fim, o recém-entrado Cabamba deitou por algo abaixo a esperança do adversário e, desta vez, não fez um aviso. Concretizou de cabeça, cifrando o resultado em quatro para o de agosto e dois para o Ademar do Madagascar.